Bom, vamos continuar então com os vídeos de imposto de renda. Hoje mostrando na prática tudo o que eu falei no vídeo anterior, de como apurar resultado entre compra e venda, ou seja, lucro e prejuízo. Pode parecer um pouco abstrato para quem não está acostumado a fazer. Então hoje nós vamos ver na prática como é que funciona, vou dar exemplos aí para a gente testar. Então primeiro eu separei aqui uma lista de operações, lembrando que a gente construiu essa tabelinha aqui nos vídeos anteriores, é a tabela que você vai ter o seu custo de aquisição. Isso aqui nada mais é, é só colocar aquele mesmo registro, colocando compra e venda que é o objetivo do vídeo de hoje, ainda colocando várias empresas, claro que eu botei valores aleatórios e empresas aleatórias aqui, com só um exemplo. Então tem uma lista de várias operações, de compra, de um deve, na data, compra de Itaúsa, venda aqui de um deve e como é que a gente apura, o que eu tenho que pagar de imposto aqui e o que eu não tenho. Então vamos lá por partes. Primeira coisa que vai fazer, lembra que no programa a apuração é mensal, eu mostrei lá na instrução normativa da Receita e no programa que a apuração é mensal. Então você vai fazer uma tabelinha aqui do lado ou em outra planilha, né, aqui, pode ser também, com a evolução dos meses, né, do ano. Jereiro, março, frio, maio, junho, julho. Acho que só vai até julho os meus exemplos aqui, até julho, tá bom. A gente separa por ano, aí deixa umas linhas para você lançar, né, o que você comprou, vendeu. Pode fechar aqui um total, né. Coluna, vou colocar aqui um resultado, uma coluna resultado. E vou até botar uma coluna imposto aqui, depois eu vou tirar, vocês vão ver o porquê que eu vou tirar. Enfim, tirou ou não, vocês já vão entender. Vou botar aqui escrito, né, o mínimo. Eu não sou muito de florear as planilhas, então aqui você faz o jeito que você quiser. Colorir, tira a linha, põe linha, põe borda. Eu vou fazer o mínimo do mínimo aqui, sabe. Que é o que funciona, né, não precisa muita, né, papagaiada. Então você vai fazer o seguinte, vai pegar as suas operações, vai procurar quando que vai ter uma venda, né. Por quê? Porque a compra, ela fica em aberto, né. Você faz uma compra, você fica com a posição daquela empresa, naquele custo de aquisição. E, né, você não tem que apurar imposto, você só apura imposto quando você compra e vende o mesmo ativo. Então, enquanto você está só comprando, ó, comprei a BF, beleza. Comprei Itaúsa em janeiro, beleza. Comprei Petrobras em fevereiro, beleza. Comprei Vale em março, beleza. Opa, vendi Ambev em abril. Então, o primeiro mês aqui na minha tabela, eu coloquei três meses de graça. O primeiro mês que eu vou lançar é esse aqui, ó. É Ambev, eu vou marcar numa cor diferente aqui só pra saber que eu já trabalhei. Mas, enfim, Ambev aqui em abril, eu fiz a minha primeira venda. E aí eu vou, justamente, transpor esse valor no mês que eu fiz a venda, R$18.000. Agora, pra fechar a operação, eu preciso saber quanto que eu paguei, né, qual é o meu custo de aquisição. E aí você vai tirar, né, da sua tabela aqui. No caso, eu fiz um exemplo mais rápido pra não fazer aquela tabela de todos esses ativos. Eu fiz um exemplo mais rápido, ó. Eu vou casar com essa operação aqui, compra de Ambev, né. Então, aquelas mil Ambev que eu comprei em janeiro por R$16.000, eu vendi em abril por R$18.000 nos quebrados. Então, eu tive uns R$2.000 de lucro aqui, mais ou menos R$2.300, certo. Então, esse valor eu vou lançar aqui. Ele vai ficar negativo, né, foi pro teu resultado aqui no final. Vai ser a diferença desses dois. Resultado aqui, vocês usem aí a fórmula da planilha de vocês. Eu tô usando o planilhas Google. L. Mas aí, ó. Tá, tá sobrando. Vocês usem a planilha que vocês acharem melhor. Então, aqui a gente teve um lucro de R$2.272,00. E o imposto seria exatamente esse valor, vezes 15%, como a gente viu. Eu teria que pagar R$340,00 de imposto, ok? Deixa eu separar isso aqui por cores. Vai ficar mais fácil pra gente discutir depois. Botar esse azul, esse vermelho, esse verde. Esse aqui, sei lá, um parângel, estranho. Acho que tá bom depois ficar fácil pra gente visualizar. E... Enfim, deixa vermelho aqui, tanto faz. O que eu vou fazer agora? Então, aqui nesse mês de abril, você teve lucro, R$2.000,00, certo. O seu total de vendas, que é o vermelhinho, foi abaixo de R$20.000,00. Então, esse resultado, ele é isento, na verdade. Não existe esse imposto. O imposto que eu vou pagar é zero, correto? Porque se eu tive o total de vendas abaixo de R$20.000,00, se o vermelhinho for abaixo de R$20.000,00, minha venda é isento. Isso aqui eu vou lançar lá em isento e não tributável. Já mostro como lançar lá no programa. Então, a gente continua aqui, vamos pra nossa próxima venda. Depois, eu tive mais uma compra de Itaú, tá, num compro. Aí, bum, próxima venda, Petrobras. Marcar aqui. Então, isso já foi em maio, dia 2 de maio. Logo, eu vou lançar lá em maio, certo? Não interessa quando você fez a compra. A compra, você pode ter feito anos atrás, milhares, não milhares não, mas alguns anos atrás. O que interessa vai ser sempre a venda. Você só vai fechar quando você vendeu o que você comprou. Mesmo que tenha passado muito tempo. No nosso exemplo aqui, casa com essa compra aqui. Então, vai ser esse valor negativo. E olha só, temos um prejuízo com Petrobras, né? Quem nunca teve? Então, aqui, né? Vou só arrumar as nossas cores. A fórmula é a mesma. Você vê que fica negativo. Foi uma cor diferente para prejuízo? E, de novo, né? No prejuízo, eu não tenho imposto para pagar. Óbvio. Isso aqui eu vou lançar lá na aba de renda variável, conforme eu mostrei no vídeo anterior. Daqui a pouco a gente lança. Logo, seguimos nossa vida aqui atrás da próxima venda. E é Itaúsa. É uma vendinha de R$10.257. E, olha só, eu vendi em maio também, né? Então, essa venda vai para o mesmo quadradinho ali, ó. Que estava a outra. Vai ficar essa aqui. Já vou mudar a cor para não confundir. Azul. E ela casou com essa compra aqui lá atrás. Que foi de R$9.615.23. Lembrando de pôr negativo. Então, no final das contas, fiquei no prejuízo também. No prejuízo... Não, fiquei... Desculpa, essa venda aqui, ela até que deu lucro, né? Se você for olhar ela individualmente, né? Ela deu um pouquinho de lucro aqui. Uns R$500, R$600. Mas a gente apura o consolidado do mês, tá? Então, no caso, eu fechei o mês com prejuízo, certo? Independente de eu ter lucro aqui nessa operação. Lembra que eu falei, você apura sempre consolidado do mês. Deu prejuízo logo. Imposto a pagar zero, certo? Próxima venda. Essa aqui de Vale. Foi uma venda já em junho. Então, né? Pulo... Pulo não, né? Passo de maio para frente. Junho. Tem até colorido de azul aqui logo, né? Mas tudo bem. E ele vai casar com essa compra aqui em março. Um valor aqui bem acima, né? Esse aqui, demos um bom lucro. Hum... Hum... Na verdade, não, né? Eu parei para pensar aqui. Deu um bom prejuízo. Falei, ué, mas não está casando. Na verdade, é R$39,00. Eu comprei por R$43,00. Vendi por R$39,00. Está certo. Deu um prejuízo gigante, na verdade, né? Uma coisa não está fazendo sentido. Deu um prejuízo aí de R$3.000,00. Vale de novo, né? Para o imposto pagar a zero, né? De novo, prejuízo. Não tenho nada para pagar. E nossa última... Operação é uma venda de Itaú. Por R$34,00,00. E eu paguei R$27,00 aqui, né? Acertamos a mão, finalmente. Fizemos uma operação boa. Tivemos um belo lucro. Estava só no prejuízo. E sim, tivemos um quarto lucrito. E o resultado foi... R$7,00,00 de lucro. Essa foi boa, né? Então, aqui, no caso, né? Eu pagaria imposto. A questão é que... Lembra que eu falei que a gente consegue compensar o imposto futuro? Então, eu não vou pagar... Isso aqui seria o quê? Se a gente não tivesse imposto passado, eu ia ter que pagar R$1.000,00 de imposto sobre essa operação. Mas, como eu tenho esse prejuízo para pagar, esse valor vai ser o seguinte, né? Vai ser... D10 mais N10 que é o resultado de junho mais N10 que é o resultado de maio, né? O que eu fiz aqui na forma? Eu somei tudo isso aqui, vai dar... Eu compensei, né? O prejuízo sobre a base de cálculo do imposto. O que vai reduzir o meu imposto para um valor bem menor, porque eu tive prejuízo nos anteriores. Eu somo isso aqui junto com o resultado de julho. Eu pago imposto só pelo excedente do prejuízo aqui dos meses anteriores. Certo? Então, é assim que a gente vai fazer. Chegou o final do exemplo aqui. Eu não vou ficar fazendo o ano inteiro, mas já tivemos várias situações aqui diferentes, né? Apenas duas operações, lucro, bacana. Como é abaixo de 20 mil, isento. Aqui, a gente teve um prejuízo, mesmo tendo um lucro nessa operação, ou consolidado no mês de prejuízo, você não pode separar, né? Pegar essa operação aqui, lançar como um lucro isento e ficar com o prejuízo todo. Não, você tem que consolidar um mês. Junho, de novo, teve um prejuízo grande, né? Acima de 20 mil. Mas aqui, tanto faz. Você abaixa, acima de 20 mil. É prejuízo da mesma forma. E, por último, em julho, eu tive um lucro, né? Que eu vou pagar imposto, mas eu posso compensar. Então, tivemos várias situações. E agora, eu vou mostrar como é que a gente preenche a declaração. Lembrando que esse imposto aqui, eu teria que ter pago... Eu teria que ter pago ele lá em agosto de 2019, né? Você tem que pagar até o último dia, o último do mês subsequente. Lembra que está lá na instrução normativa? Então, eu teria que ter pago esse valor aqui em agosto de 2019. Agora, na hora da declaração, eu só vou listar isso aí. Mas o valor, teoricamente, eu já teria que ter pago. Ok? Como é que funciona a declaração? Vamos lá. Então, está aqui a nossa declaração. Teste, né? O modelinho. Vocês já viram que a gente vai declarar aqui em renda variável. Ou, se for isento, vai aqui em cima em... Cadê? Entendimentos isentos e não tributários. Então, vamos ver caso a caso. Vou abrir aqui logo o... Declaração. Fora são as operações comuns da Estrade. Só ver se eu apaguei tudo. Não, não apaguei ainda. No vídeo anterior. Vamos dar uma zerada, né? Porque... Afinal, vamos preencher tudo de novo. Aqui foram só uns testes. Só ver se não tem imposto aqui para compensar. Não. Não tem um imposto. Não tem sentido não. Beleza. Vamos lá. Então, janeiro. Não tivemos nada, né? A gente não fechou nenhuma operação. Não fechou nenhuma operação. Janeiro passa. Fevereiro passa. Março passa. A primeira que a gente vai preencher é abril. A questão é que abril não vendia acima de 20 mil, né? Lembra do fluxograma anterior? O resultado teve lucro? Sim. Se teve lucro, as vendas foram assim ou abaixo? Foi abaixo. Vermelhinho é abaixo. Então, isso aqui é lucro isento e não tributável. 2.272 e 11. Então, na minha declaração, eu não lanço nada aqui em abril. Eu vou lançar aqui, ó. Naquela que eu mostrei lá em cima. Isento e não tributáveis. É esse item aqui. Deixa eu apagar esse vídeo anterior. Vamos lançar um novo. A gente vai criar aqui. Está atrás de mim o novo, tá? Acredita em mim. É o item 20. Ganhos líquidos em operações, mercado, avista de ações, até 20 mil. Então, eu vou botar aqui para o titular. E foi 2.272 e 11. É isso? Até esqueci o problema. Isso, exatamente. Beleza. Ok. Então, está lançado esse lucro isento. Quando for lucro decorrente de vendas abaixo de 20 mil, você vai lançar aqui, ó. Rendimento isento e não tributável. Lá embaixo, no operações comuns, você não põe nada. Se você botar aqui... Certo? Tá. O que vai acontecer? O programa vai cobrar imposto. Fala, filho, me paga aí esses 340. Mas, né, você sabe que você vendeu menos de 20 mil. Então, você não preenche. O programa não sabe o valor da venda, né? Ele só sabe o resultado. O que você vai transcrever aqui é o que está de verde na planilha. Verde ou esse azulzinho bizarro. É só o resultado. O valor da venda, que é o vermelho, que é o que vale para isenção, você não põe em lugar nenhum. Por isso que você que tem que botar no lugar certo e não o programa, certo? Então, para fins de isenção, o que conta é o vermelhinho, tá? O que você vai preencher e calcular o imposto em cima é o verdinho, beleza? Então, vamos lá. Próximo, maio. Maio foi animado, deu um prejuízo de 1.277,71. Lembrando lá do fluxograma, prejuízo, você vem direto aqui e lança, né? Não interessa se for massinho ou abaixo de 20 mil. 1.277,71. Lembra de pôr o negativo, tá, pessoal? Para saber que é prejuízo. Então, no mês de maio, em mercado à vista de ações, tive o prejuízo de 1.277,71. E aí, ó, ele não vai te cobrar imposto, né? Imposto devido é zero. E a base de cá, o prejuízo a compensar, ele vai começar a somar esse valor. Se eu puxar aqui, junho, vocês vão ver que já vai ter o prejuízo aqui, ó, resultado negativo até o mês anterior. Então, ele já está acumulando esse prejuízo para compensar. Ok? Então, de novo, lembra que eu falei. Você não pode, você tem que consolidar mês a mês. Eu não posso aqui declarar esse lucro como isento, foi abaixo de 20 mil, e esse prejuízo lançar ali. Não, você tem que fazer o consolidado. Por isso que eu fiz, né, uma coluna, né, tudo misturado aqui. Vamos para junho. Junho deu prejuízo de novo. 38,64,16. Então, eu vou ver aqui, no mês de junho, menos, né, 38,64,16. Então, mais um prejuízo, de novo, não vai ter imposto para pagar, zero, imposto devido. Mas o prejuízo a compensar já acumulou, né, somou com esse 1.277 do mês anterior. Então, eu tenho 5 mil de prejuízo a compensar nesse momento. Quantos prejuízos você for lançando, ele vai aqui acumulando, acumulando. Por isso que eu falei, quem é esperto faz o quê? Vende empresas que estão no lucro sempre abaixo de 20 mil, porque você não vai lançar aqui, você vai lançar lá nos isentos, né, lá em cima. E os prejuízos você lança aqui. É claro, é o correto fazer, mas você vai acumulando, acumulando. Depois de anos, vocês vão juntar um valor bem grande aqui de prejuízo para compensar. E aí, quando você precisar vender uma posição grande, você vai abater um pouquinho o imposto devido. Perfeito? Então, tá aqui, junho, redondinho, próximo, julho. O que a gente teve em julho lá na nossa planilha? Em julho tivemos um lucro, né, 70,64,42. Então, em julho eu tive 70,64,42. Notem que, para o programa de imposto de renda, tanto faz se teve lucro com o Ambev, com o Petrobras, com o Vale, quanto foi a venda, ele não quer saber. Ele quer saber só o resultado. Então, você vai colocar o resultado do mês lá, seja lucro, seja prejuízo, de tudo quanto é a operação. Se você tivesse opções, né, você lança aqui também e no final ele calcula o imposto em cima de tudo. O que a gente vai ver aqui no nosso resultado? Eu tive esse lucro, eu teria que pagar 15% em cima disso, que a gente viu que dava mil e poucos reais, né, mas eu tenho 5 mil negativo acumulado até o mês anterior. Logo, ele faz essa diferença. A base de cálculo de imposto, a diferença ficou aí pouco menos de 2 mil, 15% é 2,88,38. Deixa eu só ver se eu fiz certo, né, vamos ver. 2,88,38. Bateu perfeitamente. Aí aqui você vai vir e vai lançar como imposto pago, né, esse valor. Porque, claro, você já vai ter pago essa altura do ano. Nós estamos aí na metade de 2020, né, o teu prazo para pagar isso aqui era agosto de 2019. Se você não pagou ainda, tem como pagar atrasado, é o que eu vou mostrar em um dos próximos vídeos, certo? Então é isso. Vocês viram que no final, no final, preencher isso aqui é fácil. Você só lança o consolidado ali, né, molezinha, você só vai lançar o verdinho. O que dá mais trabalho é montar uma planilha dessa aqui, né. Principalmente você faz muita venda, né, por isso que o ideal é você nem vender. Vai acumulando ativos aí, faz uma ou outra venda na vida. E aí você não vai ter trabalho quase que nenhum no imposto de renda. Só vai pôr o valor vendido e o custo de aquisição daquela venda, né, vê o resultado. Joga lá, você vê que o imposto, ele mesmo calcula sozinho. Você só precisa calcular antes, você tem que pagar antes da declaração. Mas, enfim, o programa faria tudo sozinho. E é isso, né, é claro que numa situação da vida real, pra gente que investe a longo prazo, né, você não vai ter essas compras aqui, né, você vai ter o teu, a sua planilha aqui, onde acompanhamento, você vai ter Ambev, Petrobras, Vale, né, exemplo. Tô chutando. E aí, na hora que você fizer uma venda, né, vamos supor que eu vendi 120 units de Ambev. Units. Virou bagunça aqui, né, óbvio que não é o unit de Ambev, só tava dando exemplos ali, né, pros vídeos. Vamos supor que eu vendi minhas 120 Ambev, que tinham custado 9 mil reais por, sei lá, 11 mil reais. Eu só venho e faço a diferença, tive 2 mil reais de lucro, né. O valor das vendas foi abaixo de 20 mil, lanço como isento. Você faz isso mês a mês. Então, não é difícil, né, por mais que isso aqui dê um pouquinho de trabalho, você monta uma planilha dessa, põe aqui os resultados. Você só preenche o verdinho aqui, ó, essa linha. É o que você vai botar tudo verde, vai, porque essa azulzinha tá me incomodando. Você vai preencher o verde, você vai pagar de imposto o laranja, né, e pra fins de isenção conta o vermelho. Por isso que eu pintei cada um numa cor, pra ficar bem claro, bem fácil de entender. E aí, passar pro programa é moleza, né. Se você tem aquela planilha, você vai copiando. Os meses que interessam. Vamos supor que a gente fechasse com prejuízo no ano, né, ele ia aparecer aqui um valor de prejuízo que você carrega pro ano seguinte, né, lembrando que eu falei no último vídeo. E um detalhe, né, que os isentos e não... Ficando aqui no OBS. Os rendimentos isentos, né, normalmente a gente soma tudo aqui. Então, vamos supor que eu tivesse um outro mês aqui, em agosto, tivesse um lucro aí também de, tá lá, 2.500 e pouco reais. E fosse isento, né, o que eu ia fazer? Eu ia somar esses dois e fazer um lançamento só nesse campo aqui. Dá pra você fazer mais de um, né, mas não faz muito sentido você fazer tudo separado. Então, soma todos os seus lucros daqueles verdinhos lá que foram isentos e lança o valor total aqui consolidado. O resto, seguindo lá o fluxograma que eu mostrei no passado, é um algoritmo aquilo, né. O resto você vem e preenche aqui, certo? Cara, é simples. Só isso, não é tão difícil assim. Claro que se você não faz compras e vendas aí loucamente, se você fizer vai dar mais trabalho. Então, pessoal, o grosso é isso aí. Vou fazer mais alguns vídeos com alguns pontos, que é o de venda parcial, que o pessoal tem muita dúvida, né. Então, por exemplo, aqui, eu tenho, né, a minha controle de Ambev, 120, eu suponho que eu vendi só 100, né. Como apurar esse imposto. O pessoal se embanana um pouco, mas vocês vão ver, não é difícil. E que mais? Vou fazer mais uns vídeos pra complementar. Ah, como pagar DARF. Esse aí é legal. O pessoal tem bastante dúvida também. Vou mostrar como pagar as DARFs. Vou usar até esse aqui. Esses exemplos aqui pra gente emitir uma DARF e pagar. Claro que eu não vou pagar, né. Mas mostrar pra vocês como faz. Deve ser até o próximo vídeo. Ainda não sei qual que eu vou gravar. Beleza, pessoal? Era isso. Então, acho que com o vídeo passado, com a teoria e esse de hoje, com a prática, não tenho mais dúvidas, né. Qualquer caso, você vai cair aqui num desses. Só lembrando que depois, você pode... Deixa eu... Você pode vir aqui e descontar também o imposto de renda retido na fonte, ó. Esse aqui. Então, se você vendeu mais de 20 mil, vai ter um desconto lá na sua nota. Você vem e lança aqui. Mas vai descontar aí uma merrequinha. Esses valores que a gente vende é bem pouquinho, né. Mas, enfim. Você desconta aí. Acho que é isso, pessoal. Então, valeu. Ligue aí nos próximos vídeos pra gente continuar aí vendo essa... Como pagar DARF e essas apurações parciais. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Um abraço.